Você me cuia, me completa Minha mulher, te costume Você é tudo na minha vida Ilusão, você é paixão Você tem medo, beijo na boca Viaja pro céu, tiro teu véu Quando estou contigo não penso mais Em outra coisa, se não te amar Quero te beijar, quero te sentir Quero mergulhar no teu calor Você é uma flor, você é assim Vou me embebedar com teu amor Eu em ti, você em mim Nós dois no sol, pai da paixão Se você não vem, eu não fico bem Quando você vem, é que eu fico bem É você que eu quero amar Me amarei até o fim Me amarei até o fim Me amarei até o fim Você é ternura, você tem paz O sofrimento ficou pra trás Você traz luz na escuridão Você é canção, é meu refrão Você traduz felicidade Não é mentira, isso é verdade Todo caso briga Mas depois da briga Nós dois no meu quarto, você pra mim Minha água no deserto Sem o teu amor eu tô desfeito Cada beijo tão me faz renascer Cada amanhecer até o anoitecer Longe de ti eu sinto-me mal Sem o teu amor, sem o teu sinal Me cuia quando me chamas de bombom Enrolado no nosso entretom É você que eu quero amar Na, 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 nao Te amarei até o fim É você que eu quero amar Me and my girlfriend Me and my girlfriend Te amarei até o fim Me and my girlfriend É você que eu quero amar Me and my girlfriend Te amarei até o fim Me and my girlfriend É você que eu quero amar É você que eu quero amar Me and my girlfriend Te amarei até o fim Me and my girlfriend É você que eu quero amar Me and my girlfriend Te amarei até o fim Me and my girlfriend 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 A CIDADE NO BRASIL